Hoje cedo, quando eu acordei E eu me vi, eu pensei em tanta coisa Eu percebo quanto eu errei Eu agi sem o medo, tudo isso hoje cedo Foram cenas fortes na esquina E por sempre ser cotido, viver sempre essa rotina De 5 em 5, cumprir a sua sina Estáticas retinas, pingas, lágrimas finas, que vida Voltei pra casa onde todo mundo grida Família rica só habita, cê desacredita Fantoches admita, todo mundo mente E Deus que é nosso pai, não se sente presente Aí, é rima que cês querem? Toma duas, três Despediçar pra acabar a cada um de vocês Um abismo sem volta, de lixo, epidemia Tô fazendo a minha parte, haha, é mentira Entre placas como sem noção Sinais que alertam, euforia Nunca pensei que aconteceria Fizem, pronto, correria, homicida E é aqui que nós entendemos o real valor da vida Quando eu acordei E eu me vi, eu pensei em tanta coisa É Eu percebo quanto eu errei Eu agi sem o medo, tudo isso hoje cedo Fui bem fundo na trilha que é um precipício Mas quero o melhor, quero salvar o mundo Pois desisti da antiga vida E reencontrei meu grande amigo Nossa amizade é bem maior Família é só Bem-estar comum, já não é moda No século 21 Todos com voz sagaz mudada As coisas mudaram lá na quebrada Só que raps por nós, por o pai, mais nada Juntos somos mais numa casa sagrada Eu lembrei do despediço, reflexão, aí Pude perceber que nem ligava pra isso não Sem água, sem vida, triste Fui perceber, fui ver que estou no paraíso que ainda existe Ainda sou cidadania da rinha Pensei, não dependo da sorte E que a escolha é minha Vou por aí de raibã Agora não sou bebê Tenho salário que nem a minha irmã Lanchonetes, avelãs, shoppings, fãs demais mano Não podia ter isso lá um tempo atrás Sou feliz como a regra diz leque Na caridade encontrei Jesus e tô aqui pra contar esse rap O mundo vai se ocupar com esse refrão Dizendo que a miséria é vencida quando eu for um cidadão Hoje cedo, quando acordei E eu me vi, eu pensei em tanta coisa Eu percebo quanto eu errei Eu agi, tenho medo, tudo isso, hoje cedo Tchau 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 Tchau